Música 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 Meu par amado Música O sol desgraçado Sol desgraçado Ô trouxa, eu tô gravando Mostrar tudo pra vocês aí, ó Rafael Leito Não sei quem Bianca, que ele vira Vai, negada Meu Deus Nossa A Emily que não apareceu ainda também Todos os negados aí Todos os negados aí Atrás Rafael, o que vocês têm a dizer sobre a demora? Não posso ficar nem demora Leito, o que vocês têm a dizer sobre a demora? Vocês, o que vocês têm a dizer sobre a demora? Ninguém nem quer saber da demora Olha o Marcos lá, o anãozinho da sala Olha o Marcos, tipo, um sorriso A cidade é agora, o que vocês têm a dizer sobre a demora? O que vocês têm a dizer sobre a demora? A cidade é agora, o que vocês têm a dizer sobre a demora? Eita Eita Tô gravando Meu Deus, que fervo Ea, o que vocês têm a dizer sobre a demora? Tô gravando É a delora? Tô gravando Tô gravando